Deve durar até quinta-feira o trabalho de limpeza para a retirada de santinhos que foram jogados em frente aos mais de 50 pontos de votação de Arasatuba. Hoje foi possível ter a dimensão da falta de respeito dos políticos. Olha só. No dia seguinte às eleições, o cenário é bem tranquilo nas ruas. Movimentação mesmo só das vassouras para limpar tanta sujeira. Mais de 140 mil eleitores foram às urnas em Arasatuba para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. No total são 57 pontos de votação espalhados pela cidade do Noroeste Paulista. Se a população pensava em fazer uma limpeza na política depois dos escândalos recentes de corrupção em todo o Brasil, não se pode dizer o mesmo dos candidatos. Em diversos locais da cidade é possível ver que a sujeira tomou conta de ruas e avenidas. É uma vergonha. Hoje os candidatos, foi falado para eles não usarem a propaganda no dia das eleições e vocês veem a situação na rua, a sujeira, que não tem como. Essa rotina já faz parte da vida da população a cada dois anos e deixa muita gente indignada. Uma desconsideração com a população. Eu já morei em uma casa perto de escola mesmo, é um absurdo. Vai sobrar para nós limpar a sujeira deles. Mas os candidatos que sujam os espaços públicos com seus panfletos e santinhos podem ser punidos com multa. Caso alguém queira denunciar, é preciso reunir provas, fotos, materiais e vídeos e fazer a denúncia. Caso seja configurado o crime, as consequências para o candidato infrator podem ser ainda maiores. Essa multa varia de 2 a 8 mil. Uma vez que o juiz e o promotor entendam que houve o crime, eles podem estar impugnando o seu registro, caçando após eleito e instaurando ainda uma condenação de negligibilidade pelo candidato. Ele poderá ficar sem concorrer às eleições até por 8 anos.